Para quem é a apometria? Apometria é para toda e qualquer pessoa que tenha um desejo real de se transformar. Para toda e qualquer pessoa que tenha obsessão espiritual, para toda e qualquer pessoa que já tenha feito algum dia trabalhos de amarração, de magia negra, para toda e qualquer pessoa que já tenha recebido, em algum momento, trabalhos como esse, de amarração, de magia negra, de feitiço, feitiçaria, apometria é para todo e qualquer caso onde tenha obsessão espiritual. Para todo e qualquer caso onde existam contratos numa linha ancestral ou contratos numa linha temporal do passado. Contratos de magia, contratos de feitiço, contratos religiosos, contratos de poder, contratos de abdução e toda e qualquer situação que a pessoa esteja repetindo padrões nocivos, tóxicos, seja no campo afetivo, seja no campo profissional, seja no campo financeiro ou de saúde da pessoa ou da família dela, a apometria é indicada para isso. Obrigado.